Uma longa fila se formou no Parque de Exposições no primeiro dia de distribuição dos donativos. Centenas de pessoas em vulnerabilidade escolheram roupas, mantas e calçados para enfrentarem o frio prometido para as próximas semanas. A dona Ivonete, moradora do bairro Cantelmo, procurou peças para a família. Calçado, casaco, blusa, cobertor também, mantinha. A Mayra também buscou donativos à família, em especial ao esposo, que trabalha na agricultura. Como ele trabalha na roça por dia, as calças rasgam, é complicado comprar calça, é muito caro também comprar calça. A gente veio ver se a gente encontrava calça para ele, para mim, roupas para o nenê também, que eu tenho um nenê de oito meses. Todas as peças dispostas no parque foram arrecadadas na campanha do agasalho Nossa Gente Aquecida, realizada na semana passada. A distribuição dos donativos iniciou nesta quarta-feira e segue até o próximo dia 20, das oito da manhã e cinco da tarde. Para ter acesso, é preciso estar com o CPF. Para que eles venham, escolham essas peças e depois passem pelo registro que nossos profissionais estão fazendo, até para que a gente tenha uma ideia posterior de quantas famílias foram atendidas, qual foi o montante arrecadado. Após o dia 20, a entrega segue nos CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social. Hoje a gente tem em torno de 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, então é o nosso recorte principal de pessoas para atingir com essa campanha. E a gente convida que as pessoas venham ou aquelas que conheçam alguma família que precise, que encaminhe até nós para que seja atendida.